o botão direito, botão, nossa mano, o baixo mudou tudo velho, ele solta a bomba agora, e agora ele tem metralhadora andando, caraca velho, tá, eu não me curo mais, pelo jeito eu não me curo mais, tá, o bastion mudou total velho, o bastion mudou total galera, total mudança, eu até achei bom mano, pelo menos ele anda agora, opa, falou ortorro, e aí mano, quer jogar com nós velho, seja bem-vindo ao pencloves, penclovers, testando esse bastião aqui cara, eu vi que ele tá diferenciado, tô entrando ainda, tranquilo mano, entra no servidor da asia cara, o merda, 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 estamos nos objetivos, boa, boa, eu acho que eu fiz uma boa diferença, ah, você viu que interessante, eu não posso ficar, eu não posso ficar no modo, no modo torre eternamente, igual antigamente, agora tem um cooldown, só posso soltar um pouco de habilidade boa, mas cadê o time mano, e aí, matou tudo já, rapaz, ele tá bravo hein, ninguém foi no carrinho, ninguém liga, ninguém liga galera, ninguém liga, eu tô no carrinho aqui, ah, você tá de Brigitte cara, a Brigitte é legal né, eu consegui, ela é a única que eu tenho skin, ah, você tá indo pra causa da skin, entendi agora, e morreu, cadê a mira, cadê o zé da mira, cadê o zé da mira, é o zé da mira, tá metendo chumbo grosso, cuidado, e morreu, e morreu, meu nobre, a vida é assim, às vezes você mata, às vezes você morre, morra, morra, cara, qual que é o ult do bastion mano, agora que eu tô com dúvida, ah, ele solta bomba mesmo, uhuuu, caraca mano, é muito bom, Bastion é bom de usar junto com os tankers, principalmente aquele de escudo e marreta, mano, agora o bastion tá bom, agora o bastion tá monstro, o bastion tá monstrão, monstrão mano, morra, ó, nós tá amassando hein, eu não vou falar nada não, mas nós tá amassando, não mano, a Oriza tá um inferno de chata, mano, achei mó legal a Oriza, cara, eu gostei que eles tiraram essas porcaria de escudo do jogo, tá ligado, que é um saco mano, tá jogando contra a Ia, tô jogando contra a Ia, não pô, valeu Orto, se quiser jogar com nós, fica à vontade, viu, eu vou falar aqui, bora lá, pô, mata esses vagabundo, mata os vagabundo, E aqui também, sou a rei, se tu sabe resto. Ah, morri, droga. Ah, mano, tomei na jabiromba. Cara, o ult do bastion ficou muito da hora, é tipo um ataque tático muito louco, velho. Ah, ô, Bulbers, se tiver alguma dúvida aí, cara, eu tô meio desatualizado, mas eu manjo até do jogo, tá ligado, joguei pra caramba. Boa, Kaldurbers, essa tá jogando over badwatch. Overwobbers, overblobers, overblobers. Deixa eu ver aonde a gente já pode acertar. Boa, boa, double kill. Só faltou, espurrou o carrinho, velho. É verdade, mano. Essa parte a gente não viu. Tô tentando. Ah, não me vem não, filho, não sou ruim assim não. Tô muito ruim não. Quem vem? Alguém me dá uma cura. Não sei, quer não sei. Tô aqui no Robôters. Cadê o robô? Ah, robô seu corrento. Peraí, bugou aqui, galera. Bugou aqui. Ah, tá de bom. O poder tá ensinando a gente. Tá, né? Se tu acha que o Kaldur é ruim, por que não viu o Roxlinho jogando isso? Desastre, kkkk. Desastre, que é só sucesso, meu irmão. É o famoso do Roxlinho, mano. O cara é maligno. Tá tranquilo, tá tranquilo. Caraca, a Zarya consegue soltar duas vezes a parada. Oh, saco. Eu sou completamente noob em FPS, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Ah, eu também sou. Rox, tu não entendeu a piada. O Otting Ingles é assistir. Eu disse ele era ruim em assistir. Deixa eu ver se tem outro aqui mais interessante. Vamos ver como que tá o Soldado 59. O Soldado precisa de uma causa. Bora. Época do CS, eu tacando granada na parede e ela cuicando de volta em mim e estourando no meu P fazia isso direto. Ah, normal. Ah, cê tá zoando, mano. Cê tá zoando, mano, que eu não matei aquele cara, véi. Sabe quem é ruim em jogos? Soos ruivos, por que eles não tem? eu não sou KKK eu tenho TV a H muito alto não consigo focar direito nas coisas KKK mas daí como você consegue jogar Dark Souls Dark Souls é super detalhe mano Dark Souls é puro detalhe velho tá não quero mais não quero mais só essa minha mãe essa é minha mãe acostumei só um para contar a história é vai para casa Ah você tá sacanagem que eu tomei uma no olho mano eu tomei uma só desse desse ranzo velho eu não acredito mano caramba mano e é nesse jogo aqui eu sou melhor de tô jogando melhor com os com os tanques na real eu tenho Caldur Verzista em foco só assisto ele foda-se o resto KKK como tá o CECID no jogo hoje em dia CECID mano que que é CECID velho se você me explicar o que que é talvez eu consigo entender decidi velho o carinha pistoleiro que mudaram o nome Ah eu sou C Macri mano é outro nome agora antes era Macri é então eles mudaram o nome né eu ouvi falar só que eu nem dei bola pra mim é Macri boa caraca mano essas áreas tá um escândalo A barreira está enfraquecida A barreira está enfraquecida Diga como está as skills dele hoje em dia Podemos pegar pra testar Vamos pegar o Matrix? Ganhamos Ganhamos, pô Ganhamos, pô